Tranquiliza, eu sinto o que cê adora 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 Tenho sentido, você estranha comigo Só manda um sinal se não quer Vê o que temos vivido, mas sempre que puder Lembra do quanto era engraçado Essas nossas conversas boas E a perfeição e o encaixe do beijo De nossas boas Fica seu cheiro nesse meu lençol E nas minhas almas Outros querem alugar E eu nem não abro mais das outras O passado ninguém é santo Eu não entendo qual é o ponto de alguém Como você vai entender que eu quero tanto Onde encontrei na primeira hora e só o tempo Mas nem sempre esse tempo dá tempo de começar Mostrar um por outro, só ver a versão e lugar E se nem tudo são flores ou espinhos Mas julgo a metáfora com a montanha Mas impossível te salva das dores que se causam Eu não sou seu lençol Nossa forma de ser superficial Não sei o que de longe eu sinto medo Sem ti não leva a mal Isso não me assusta também Eu não posso vir o rei Daquilo só penso e vou te deixar ir Você me dá palavras pra sempre Que lembra de mim Sempre querer sorrir E eu te vou com mais frequência Todo mundo vai entender as diferenças Mas se pra você não é assim É uma estante de mim Tranquiliza Você tudo que você adora 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 Tranquilo, você é tudo o que você adora